E aí amigos internautas pessoal adoram fazer vídeos em casa antigas vão fazer um videozinho para vocês aí olha só a casa gente hoje a se transformou mais um depósito aí família fizeram uma outra casa nova e aqui usa mais como um depósito eu não vou mostrar para vocês lá que já dei o olho já tem muita coisa guardada lá mas era uma casa antiga da família italiana aí ó galinheirinho ali do lado chiqueirinho atrás então vou fazer um vídeo aí para ver o que que a gente resgata aí na casa dos italianos aí vamos aventuras que eu giro a selva vamos lá E aí pessoal bateu um sinalzinho aqui debaixo da casa lembra do passarinho no pé da escada também só eu perdi muitas coisas no pé da escada aí aqui em infernautas bateu um sinal aqui mas tô achando que olha aqui ó mostra aqui o cameraman não tem mais coisa ali embaixo olha aí pessoal um ferro aí esse aqui que bateu o sinal mas olha ali ó nos levou a gente outra coisa ali dá uma olhada aqui ó olha aí a gente dá olhada nos tijolos aqui embaixo da casa olha os tijolos aí tijolos que seguram a casa né e olha aqui o que a gente viu aqui ó uma caixa ali ó parece uma caixa de ferramenta olha aí com licença sempre peço licença para essas coisas não sei porquê acho que é um hábito dirigindo a selva né fazer essas coisas pedir licença já virou rotina aí aí pessoal olha aí ó olha olha os tesouros que tem na caixa de ferramenta mas vamos valorizar essa caixa de ferramenta primeiro né olha aí ó dá uma olhada gente olha que coisa linda aí a caixa gente ó tem aqui dentro aqui ferramentas vamos começar pelo alicate esse já não não serve mais pra nada só pra lembrança mesmo eu fui falar o nome disso aqui um medidor aí olha aí gente quase não é antigo hein dá uma olhadinha nesse medidor aqui ó já tem uma soldinha aqui ó que legal aí ó já aproveitaram muito ele hein e um martelo ó pessoal esse martelo aqui acho que foi na época da evolução aí do do mundo aí né porque olha que coisa artesanal lindo aí dá pra ver que ele foi feito artesanal olha aqui ó pelos detalhes aí né ó ele foi feito aí por um ferreiro bem bem especialista na época mesmo tem alguma história isso aqui hein gente dois nós de dois nozinhos de pinheiro aí também isso aqui é antigo porque demora acho que 50 anos a mais pra uma árvore soltar esses nozinhos aqui depois que ela apodrece aí pessoal acho que aqui não tem mais nada mas vamos passar o detector aí perto da escada aí porque geralmente o pessoal perdia muita coisa aí perto das escadas rádio estesíduo de da selva não falha olha aqui gente falei que no pé da escada acha muita coisa ainda mais uma uma casa antiga dessa aí que deve ter muito mais de 100 anos eu acho né olha aqui pessoal bateu um sinalzinho aqui ó opa olha lá já apareceu ali ó aí câmera nem show aqui ó aí pessoal saindo olha aí um garfo gente mas esse aqui é o garfo hein até eu tinha vontade de comer com um garfo desse e olha aqui ó tem uma marcação atrás aqui olha pessoal eu acho que é fracilanza eu acho que é um nome antigo fracislanga aí é uma coisa assim mas é uma peça muito antiga e aqui também ó mostra lá um brasão ali muito lindo olha que coisa linda aí gente coisa boa né pessoal material belíssimo aí que faziam na época aí ó só mais um sinal aqui baixa sensibilidade esse aparelho tá bem alto olha aqui pessoal pelo jeito o sinal tá pegando aqui debaixo da pedra que isso aí uma tampinha mas a tampinha é ferrosa não ia pegar deve ter mais alguma coisa aqui fora a a tampinha gente aqui não ia pegar tão forte assim que nem pegou vou passar o aparelhinho pra ver se já saiu pode ser que esteja mais um pessoal o sinal não saiu ainda opa peguei algo aqui acho que tem mais coisa aqui aí a minha senaltas o que é isso aqui não bicho aí pessoal encontramos dois objetos aí ó uma uma torneira encontramos também aqui olha que lindo desenho aqui ó um pedaço de uma colher gente mas olha que coisa linda aqui essa colherzinha mostra lá pro pessoal olha o desenho dela de dentro uma bela colherzinha aí ó linda demais mesmo com certeza é prata isso daí aí pessoal curiosidade do vinho aqui ó olha aí ó com certeza ou tem coisa debaixo da pedra ou tem coisa aqui a câmera nem mostra lá pro pessoal olha aí gente dá uma olhadinha aqui embaixo as latinhas que a gente guardava bolinha de gude lá na na tempo da roça olha a latinha aqui pessoal tem coisa aqui dentro bem antiga mesmo três personagens ali ó muito antiga agora como é que abre isso aqui hein nossa abriu olha aí pessoal olha acho que era assim eu abri errado é mas dá uma olhada aqui dentro olha o cenário aqui ó dá uma olhada nisso aqui ó dois carrinhos eu acho que os dois são iguais ah é aqueles carrinhos apontador de lápis olha aqui ó antigamente usava muito esses carrinhos aí olha que lindo esses carrinhos não sei da onde veio esses carrinhos não sei se ele se são italianos que da onde que veio isso daí olha aí pessoal os carrinhos que coisa linda aí ó não tem mais nada faz tempo que tá aí hein esse tá faltando uma rodinha aí a criança deve ter abandonado aí mas olha só fica com esse belo achado aí vamos ver o que a gente encontra aí mais pra baixo no bosque aí aí pessoal bateu um sinal forte aqui vamos escavar aqui pra ver o que que pra ver o que tem aí se não não saiu ainda acho que tá mais fundo tudo aqui aí aí a Michelle Altas pegou em algo aqui olha aí olha aí gente é algo grande achei que era coisa pequenininha tava lá debaixo da terra gente dá uma olhadinha aqui olha que peça linda aí ó deixa eu pegar esse covinho aqui olha aí pessoal uma peça linda com bastante desenhos olha que peça maravilhosa que acabamos de resgatar aí ó ó tem até um acho que isso aqui ó pessoal tem uma igreja lá atrás lá pelo jeito já tem lá em cima olha aqui ó já tô vendo aqui um alguém famoso aqui ó aí ó tem um Cristo lá em cima gente olha uma placa de latão gente olha que coisa linda aqui ó mas dá uma olhada no detalhe aqui gente olha uma pessoa aqui carregando uma lata uma escadaria aqui olha tem alguma escrita aqui embaixo Framengo Framengo ah pessoal eu acho que isso aqui tá representando eu ia falar que tá representando mais o Rio de Janeiro eu acho que isso aqui tirou minha dúvida hein tem um carrinho aqui embaixo tem uma pessoa aqui trabalhando aqui ó com uma marreta na mão ó quanto eu passo mais a mão mais lindo fica a peça gente olha você acha que se pulir isso aqui fica muito linda hein com certeza é uma peça lá do Rio de Janeiro porque olha aqui o que eu vi aqui embaixo deixa eu limpar aqui pra vocês ó limpei bem ali ó Brasil então com certeza é uma peça de lembrança lá do do Rio de Janeiro cidade maravilhosa aí olha que coisa linda gente belo achado hein esse achado aqui é maravilhoso demais vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisa aí aí pessoal um sinalzinho ótimo aqui ó vamos escavar aqui e olha o que eu vi aqui também um caramujo gente olha quem quem já viu esses caramujo aí olha que caramujo bonito aí aqui nas roças no sítio tem muito desses caramujo aí olha que coisa linda aqui ó vamos deixar ele aqui não saiu ainda o sinalzinho aqui tá continua aqui embaixo ainda pessoal opa olha aí pessoal já apareceu algo aqui embaixo olha aí ó tá mais fundo lá gente tá saindo tá saindo olha que legal olha aí que coisa linda que encontramos aí pessoal um punhal olha que magnífico fico passando a mão assim pode cortar a mão né olha aí gente que coisa linda aí ó esse punhal olha os detalhes dele aqui atrás olha o cabo dele que coisa linda esse cabo chega a ser transparente o cabo dele olha e aqui tem uma peça aqui com certeza é alumínio aqui embaixo também é alumínio e olha a parte de cima do corte aí também tá ótima olha aí gente que coisa linda aí ó a peça aí ó fica aí ó olha que cenário maravilhoso aí ó duas peças lindas encontradas aí caminhão também ó com você agora aí ó isso aí pessoal vocês gostarem de vídeo de casa antiga aí é a gente vai fazer mais vídeo aí mostrando mais casa antiga pra vocês aí eu gosto não sei se vocês gostam também mas vamos mostrar os belos cenários pra vocês das peças lá já me despeço com vocês aí com muita alegria aí recuperando a história eu acho que vocês são os ouros que tem pra oferecer pra nós não tem ouro melhor do que isso daí ó falou pessoal vamos lá até o próximo vídeo aí tchau